Os subníveis são associados com os valores de λ, certo? λ tem quatro valores, 0, 1, 2 e 3, e são designados para os subníveis S, PDF, respectivamente, nessa ordem, assim como vocês estão vendo no slide, certo? Para os orbitais do subnível S, λ é considerado, o número quântico secundário, considerado zero. Para os orbitais do subnível P, λ é o número 1, o número quântico secundário 1. Para os orbitais do subnível D, o número quântico secundário λ é 2. E para os orbitais do subnível F, o número quântico secundário λ é 3, certo? Observe que há diferença de energia entre os subníveis de um mesmo nível, certo? Na mesma camada, você tem elétrons que têm energias diferentes. Então, por isso que na própria camada, você divide, subdivide essa camada em subníveis, justamente devido a essa diferença de energia dos elétrons situados na mesma camada. Por isso que a gente tem a divisão em subníveis. Aí sim, os elétrons de um mesmo subnível, eles sim, eles possuem a mesma quantidade de energia. Agora vamos entender cada um direitinho, certo? O λ0 corresponde ao subnível S, onde existe somente uma orientação, que é zero. Vocês vão ver daqui a pouco, bem direitinho, olha. Certo? Vocês podem observar aqui que o subnível S só tem um orbital. Então, é por isso que λ aqui é zero. Só tem uma orientação. λ1 corresponde ao subnível P, onde existe três orientações permitidas, que surgem em decorrência de três valores, que a gente vai ver daqui a pouco, que é o número quântico magnético. O número quântico secundário 2 corresponde ao subnível D, onde existe cinco orientações permitidas, ou seja, cinco valores. Certo? Vocês podem ver o subnível D, ele tem aí cinco orbitais. E o número quântico λ3, ele corresponde ao subnível F, onde existe sete orientações permitidas para esses elétrons, certo? Pois eles têm sete orbitais diferentes. Aí você pergunta, professor, mas o que é um orbital? Certo? Orbital, ele corresponde à região do átomo com maior probabilidade de se encontrar um determinado elétron. Ou seja, um local no átomo onde tem uma maior manifestação eletrônica, certo? Cada orbital acomoda no máximo dois elétrons. E quando os elétrons ocupam o mesmo orbital, eles são chamados elétrons emparelhados, e devem possuir sentido ou rotação contrários. A gente vai entender no quarto número o quântico, ok? Então, assim, orbital é como se fosse a casinha do elétron. E cada orbital desse, ele suporta no máximo dois elétrons, certo? Jamais vai ter três elétrons em um orbital desse. Só cabe dois. Beleza? Aí vamos lá. Subnível de energia. Os orbitais de um átomo são agrupados em subcamadas, e na ausência de qualquer campo magnético aplicado externamente. Todos os orbitais de uma mesma subcamada têm a mesma energia, que foi o que a gente falou agora há pouco. Em átomos, no seu estado fundamental, podem existir quatro tipos de subcamadas designadas pela letra SPDF, que são os quatro subníveis, que consistem em um, três, cinco e sete orbitais, respectivamente, que é o que a gente já viu também, certo? Vocês estão vendo aí, dividido direitinho, a questão dos orbitais por subnível, ok? Aí vamos lá.